A prefeitura e o governo de São Paulo agora estão instalando grades para separar a região da Cracolândia e os carros conseguirem passar. A situação realmente está ficando muito feia e a segurança na região, infelizmente, está cada vez pior. Então vamos conversar a respeito disso. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e deixe de ajudar de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. Então vamos lá, tá? Isso não é a primeira vez que isso foi feito. A gente tem, por exemplo, essa foto aqui é de 2022. Então eles já trabalharam antes com essa história de instalar grades para melhorar alguns aspectos e tudo mais. E agora eu vou mostrar para você aqui uma foto recente. Essa foto é de agora. Então eles instalaram esse conjunto de grades aqui e isso não é para separar. A partir daqui é Cracolândia, a partir daqui não é mais Cracolândia. É porque os próprios veículos de saúde, as ambulâncias, os veículos de saúde no geral e os carros voltados à segurança, os veículos de segurança não estavam conseguindo passar porque tem muita gente na rua. E você pode ver, realmente, a galera toda da grade para cá está no meio da rua. E estava assim antes, só que a rua toda ocupada e esse pessoal que utiliza drogas, eles ficam aqui no meio, o cara está drogado mesmo, não tem como você falar sai aí, levanta aí, o cara está lá na brisa dele, sei lá. Então, se bem que a brisa, o efeito do Crac é coisa de 5, 10 segundos só. É bem curto. Mas, ainda assim, provavelmente existem usuários de outras drogas aqui no meio, embora o Crac seja o pior de todos. E daí eles tiveram que fazer isso. Realmente é triste, é deplorável uma situação como essa. Aqui tem uma visão, aqui é visto de cima, para você ver. Essa imagem aqui é o que seja de drone. Realmente, muito, muito triste a gente ver esse tipo de coisa. Então, no fim das contas, nós vemos essa ação do governo aqui, que, assim, vamos ser sinceros, não resolve nada. Só resolveu para que os veículos do próprio governo trafegassem ali, porque esse trecho não foi nem liberado para quem quer passar de carro normalmente. Sem contar que a pessoa que quer passar de carro, provavelmente não iria gostar de passar por lá. Essa rua aqui é a rua dos protestantes. Não é que está tendo protesto, é o nome da rua, Rua dos Protestantes. E, no fim das contas, nós temos um problema muito sério. Por quê? Como que resolve essa situação? Não é ir até lá, conversar com a pessoa, bater um papo. Oh, por que você está nessa situação? Olha, vamos nos internar, né? Vamos ali para você mudar de vida e tudo mais, né? Essas pessoas, elas já perderam a condição de escolha própria. O vício já tomou conta delas. Essa que é a verdade. Essas pessoas já não estão mais dentro das suas faculdades mentais para poder escolher o que é melhor para si mesmas. Elas já entraram em uma condição que não tem mais ali uma mente saudável para poder escolher, ah, não, eu quero realmente sair dessa vida. Não tem, né? E mesmo que a pessoa tenha decidido isso, ela não consegue sair porque ela está viciada, né? Ainda que a gente leve em consideração, não, elas são criminosas, mas são criminosas por conta da condição do vício. Ainda assim, acabam cometendo furtos, atos de violência e todo tipo de coisa porque elas querem alimentar o seu vício, tá? Então, de qualquer maneira, a sociedade está sendo afetada por isso, né? Então, eu vejo que a única alternativa que nós temos, verdadeiramente, é a internação compulsória, a internação obrigatória, ou seja, forçar a pessoa. Por quê? Se você não fizer isso, ela vai continuar lá. E a tendência é que isso cresça cada vez mais, né? A luta também contra o tráfico também é super importante, porque se não tem de onde comprar a droga, a pessoa não vai conseguir, ela não vai conseguir comprar a droga, né? Mas é claro que essa é uma luta muito maior do que realmente aparece na mídia. Tem certas coisas que eu, inclusive, prefiro nem falar aqui, mas, basicamente, o Brasil é dominado pelo crime, tá? Essa que é a verdade. Então, do meu ponto de vista, a única alternativa para isso é a internação compulsória, levar a pessoa à força. Só que existe alguém que impede, por incrível que pareça, tem alguém que fala assim, não vai internar, pronto e acabou. Quem é? Adivinha quem é essa pessoa? Essa pessoa se chama Alexandre de Moraes, porque ele proibiu a remoção forçada de pessoas em situação de rua, como, por exemplo, essas pessoas aqui, porque ele diz que isso daí fere os direitos humanos. Só que, do meu ponto de vista, é muito mais barato, tanto do ponto de vista de um ser humano, quanto do ponto de vista capitalista, é muito melhor essa pessoa ser internada. Se a gente for olhar por conta da condição humana, o que é melhor? Essa pessoa ser um escravo do vício que está ali emagrecendo, adoecendo, sofrendo e morrendo de forma acelerada por conta do seu vício e ainda roubando as outras pessoas em uma condição terrível, ou ela ser forçada a ir para um ambiente que ela vai se alimentar, que ela vai ter atendimento psicológico, que ela vai poder conversar com outras pessoas e ela vai ser privada do vício dela. Então, do ponto de vista humano, é bem mais humano você internar essa pessoa compulsoriamente. E, do ponto de vista capitalista, fica bem mais barato você internar essa pessoa. Por quê? Beleza, a gente vai ter que pagar imposto para sustentar o cara que está preso lá. Horrível, é claro, é ruim você ter que fazer isso. Mas, ainda assim, é mais barato. Por quê? Essa zona da cidade aqui morreu. Quem pode desviar desse pedaço, desvia. Então, assim, o comércio ali está totalmente abalado. está destruído por conta da Cracolândia. As pessoas passando... A questão de, muitas vezes, fazer uma espécie de tour para o São Paulo, conhecer, certeza que não vão passar ali. Então, a questão empregatícia também, que tipo de oportunidade vai ter ali? Nenhuma. Então, é uma zona morta, é um buraco negro que a gente tem em São Paulo. Então, tanto do ponto de vista mais humano, tratando como humano, ou tratando apenas como números, essas pessoas, a melhor coisa para elas é uma internação compulsória. Só que o cabeça de pipoca não quer que isso daí seja feito. Né? Ah, não sei o quê, não sei o quê. Daí fica com esse papinho, essa conversinha mole, e no fim das contas, o problema não vai ser resolvido. Essa aqui é a grande verdade. Daí fica essas pessoas definhando porque é direito dela, se você pegar ela e levar para um lugar, tratar dela, cuidar da saúde, dar tudo o que ela precisa para sobreviver, só tirar o vício dela. Ah, aí você está ferindo os direitos humanos, né? Então, é aquele velho discurso da velha política e a gente não sabe nem, na verdade, quais são as verdadeiras relações que impedem tudo isso de acontecer. Né? Por quê? Como tem aquele rapaz que saiu de determinada facção, ele falou que as ruas e os locais de venda das drogas, elas são, inclusive, até registradas em um banco de dados do crime para que isso aconteça. Então, a gente não sabe até que ponto, ou talvez tenhamos uma breve ideia, de até que ponto o crime se envolve com a política, se envolve com o poder judiciário, né? Se envolve com o poder legislativo e com o poder executivo. Então, muitas vezes, é algo muito além do oficial que realmente é dito. Né? O bolso de quem que realmente seria atrapalhado, né? Essa é a pergunta que você realmente deve se fazer e fazendo essa pergunta, você vai chegar na resposta que você realmente precisa. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais. e até mais.